A gente está aqui no aniversário da Elke, 43 anos, tá velha, né senhora Elke? A senhora está muito velha, daqui a pouco vai ter parabéns, vai ter bolo depois do jogo Ah, hoje vai ter jogo do Brasil e Peru, só pra deixar registrado o dia que é que está acontecendo Estamos assistindo Brasil e Peru final, meu palpite para o placar, como o jogo só está em 4 minutos Acho que o Brasil 3x0 em cima do Peru, Brasil campeão na Copa América Qual que é o seu palpite? 3x1 no Brasil 2x2 e o Brasil sendo campeão nos pênaltis 2x1 Bom! 2x0 no Brasil 2x0 no Brasil E 1x0 no Brasil 2x1 A manhã 2 De 2? De 2? Não Não? De 3? 2 2? 2 É bom fazer isso sem avisar como eu fiz Então, eu girei isso aqui, eu girei assim, sem avisar, estava todo mundo prestando atenção na televisão Foi muito engraçado Teve gente que quase desmaiou aqui na sala Acabou o jogo Brasil e Peru Agora são 19 horas O Brasil ganhou de 3x1 no Peru, Copa América 2019 E nós fizemos aquela pergunta antes de começar o jogo Qual será o placar desse jogo? Só teve uma pessoa que acertou o placar do jogo hoje aqui na sala 3x1 no Brasil 3x1 no Brasil 3x1 no Brasil Estava na cara que ia ser isso Como eu disse para o Peru O Peru ia entrar meio firme atrás do Brasil E graças a Deus a gente conseguiu o resultado 3x1 no Brasil Você pensa que a gente é café pequeno? Olha a camiseta com o autógrafo do Neymar Porque aqui é assim né, tudo parça Olha, é Neymar não né Neymar Júnior aí E você vai nas festas lá do Neymar e tal Eu comentei na festa da Anitta mas não fui Fernando de Noronha, está sabendo dos esquemas aí Fernando de Noronha né Essa amiga que ele quebrou o pé aí é mentira Se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe com os amigos Não, não isso Olha só Obrigado.